E aí, você viu a Carla? Não, mas eu já tô sabendo das coisas. O que aconteceu? Ela foi pra casa. Com o Binho? Ele só tá fazendo favor, Tomás. Por quê? Porque a irmã dela perdeu o bebê. Caraca. Faz ideia. Mas, como é que você sabe disso? A pílula me contou. Eu conheço uma porção de barzinhos, mas eu queria que você me desse uma dica de um lugar diferente. É um lugar que a minha fama de pegador não esteja tão manjada? Se é que você me entende, jovem. Bom, é o seguinte. Barzinho é barzinho. Tá bom? Se senta. Toma uma paradinha pra relaxar. E aí, ó. Vai à luta. Responde pra mim, por favor. A gente... A gente... Vai me dizer que você não se lembra. Nossa, eu pensei que você fosse um cavalheiro, viu? E sou, Dona Félia? Claro que sou. Não, eu tô muito ofendida. Como é que você não se lembra? Não, Dona Félia, eu me lembro muito bem de encontrar a senhora ontem à noite, mas... Depois eu... Olha, quer saber de uma coisa? Eu nunca fui tão destratada em toda a minha vida. E eu que vim aqui fazer as pazes com a minha doce Ofélia. Senhor Osvaldo! Antes que o senhor tome qualquer atitude, eu gostaria de sim, de pedir uma coisa muito importante. O que você quer de mim? A minha aprovação? Não! Não. Eu gostaria muito de pedir para o senhor para não comentar nada com a minha doce Silene. Eu não acredito. Oi, Silene, querida. Mas que carinha mais carrancuda é essa, querida? Posso saber o que a senhora fez ontem com o Arthur? Como é que é? Fala logo, Dona Félia. Tá feliz em deixar meus amigos contra mim? Eu não tô fazendo nada disso. Não, tá mesmo. Claro que tá. Se fazendo de boa moça. Boa moça, mas com sangue nas veias. Ui, que medo. Vai me morder, garota? Tá com medo? Jura? Tá com ciúmes. De quem? Jura. Parou. Acho melhor vocês dois pararem. Ou o quê, Pedro? Ou se não... Ou as duas vão para a minha sala. Ela quer... Para a minha sala. Agora. As duas. Já. E dessa vez eu vou ser rigoroso. Era só uma briguinha. De briguinha e briguinha. Vocês acabam com a reputação do meu colégio. Não foi nada demais, pai. Porque eu cheguei bem na hora. Que hora? Um segundo antes de vocês se atracarem que nem duas desclassificadas. É ruim, hein? Muito ruim. Vai me dizer que você e a minha filha são grandes amigos. Claro que não. Mas também não somos inimigas. Ah, não? Falta de amizade não significa inimizade, doutor Jonas. Ela é muito chatinha e ela por isso... Chatinha é você, garota. Já falei para vocês pararem. Parei. Então, o que o senhor vai fazer? Me dispulsar? Evidente que não. Então... Vocês vão estudar juntas, passar o dia inteiro juntas. Jura? Fala sério, pai. Eu não brinco quando se trata de civilizar aluno. E como é que você vai me controlar o dia inteiro aqui? O dia que vocês... Que seja o nosso dia. Simples. Vocês vão ficar juntas e comigo supervisionando. Selene, que jeito é esse de falar comigo, hein? Não sei. Aliás, eu não sei de mais nada depois do que a senhora fez, né? E eu posso saber o que que eu fiz? Ou o que você acha que eu fiz? Não se faça de desentendida, não. Porque eu já sei de tudo. O Arthur me contou. Selene, você vai continuar com esse tom comigo, é? Desculpa. Desculpa, Dona Ofélia. Melhorou. Agora nós podemos conversar. Não precisa porque eu já sei de tudo. Um homem lindo, perfeito e maravilhoso como o Arthur faz a cabeça de qualquer mulher. Não é à toa que dizem que o amor é cego, não é? Como? Selene, olha bem pra mim. Você acha mesmo que aconteceu alguma coisa entre o Arthur e eu? Pô, mas ele me disse que... Ah, sei aí, tá. O que foi exatamente que ele te disse? Bom, ele me disse que bebeu demais e que... Que ele e a senhora... O quê? Bom, ele também não entrou em detalhes. Então eu vou tratar de preencher esses espaços em branco. Eu vou te explicar exatamente o que aconteceu. Não, não, não. Eu realmente não sei se eu quero saber nada. Não, você quer sim. Confia em mim. O que aconteceu, minha querida, foi... Nada. Como? Nada, Selene, nada. Eu estava voltando pra casa, encontrei o Arthur aqui no chão, todo descompensado. Eu tentei ajudá-lo, mas ele não conseguia nem ficar de pé, o pobre coitado. Ai, tadinho dele. Tadinho, tadinho de mim, né, Selene? Que por mim ele ficava aqui mesmo, mas eu tenho um coração muito bom, não é? Como eu não ia conseguir carregá-lo escada acima naquele loft que ele mora, e eu levei ele pro meu cafofo, pro meu quartinho, o pobre coitado. Então quer dizer que não aconteceu nada? Claro que não, não é, Selene. O Arthur só dormiu. Aliás, ronca, mas ronca que é uma desgraça, viu? Mas então por que ele acha que vocês dois... Ele concluiu sozinho na cabeça dele que alguma coisa tinha acontecido, e eu não me dei ao trabalho de explicar. Só isso. Você é bobo, Selene. Deixa de ser machista! Você não pode ficar saindo com qualquer um. Quem disse que o Didi tá com qualquer um? Ele trabalha pra mim há anos. Mais um motivo, deve ser apaixonado por você. Você é doido? Não, nem um pouco. Efeito Eva Messe. Aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um. E como é que você ficou sabendo que eu vim de carona? Ai, esquei. Por quê? Porque eu soube que você não voltou com o Sr. Paulo. Eu aposto que eu sei quem foi que te contou isso. A Helena. Frustrada! Ainda nem apertei! Essa mulher é uma leva daninha! Só porque ela falou... Só porque ela quer acabar com o nosso relacionamento! Que culpa que eu tenho de você ser assim? Deu ser feliz? Deu ser realizada? Ou você se morde porque ele me ama? Como? Acorda, Franco! Essa coisa sem rumo morre de ódio de mim porque ela gosta de você! Ela é o meu patrão! Mentirosa! Quer saber? Fora da minha casa! Franco! Eu moro aqui! Ainda não casei, mas eu moro aqui e você não fica embaixo do mesmo teto que eu! Eva, a Helena trabalha comigo. Lá fora! Enquanto eu estiver aqui, ela vai ficar muito lá fora! Vou embora! Helena, vai embora, depois a gente resolve isso. Agora! Você não sabe com quem está se metendo! Nossa, estou morrendo de medo! E para o seu governo? O Didito, ele é muito bem casado, apaixonado pela mulher dele. E não se fala mais nisso, hein? Vai pela sombra, hein? Pode deixar. Posso ajudar? Sempre! Um suco? Uma companhia! Ok, então vamos fazer uma bandeja só de coisa pura. Bom! Só quer te provocar, cara. E está conseguindo. Mas vem cá, se vocês terminaram, por que a raiva? João, ela ajuda se não atrapalhar, hein? Vitória! Ô, ô Pedro, eu estou aqui, tá? Você pode falar comigo. Caraca aí, vocês são muito chatos, hein? Adoro bolo. Eu também. Mas eu prefiro chocolate. É, o que mais você prefere? Sair com você podia entrar nessa lista, né? Sair? Quando? Fim de semana. Ah, mas está longe. Ah, mas eu prefiro. Está da Carla, né? É, eu não quero magoar ela, ela já está muito zangada aqui. E daí? E daí que eu gosto dela. Não quero dar motivo, sacou? Sabe o quê? Muito delicado da sua parte. Tudo bem pra você? Tudo ótimo. Viu? Eles só vão fazer um lanche. Vai ver o que ela come. Ah, minha filha, essa daí eu comi até com os olhos. O que foi? Eu só falei. Deixa eu se quer, Vitória. Eu, mãe. Você não tinha que dar aula agora? Será? Podia jurar que já tinha dado. Isso é mesmo a graça. Uma graça não de graça. Cuidado que falar comigo às vezes sai caro. Ocupado? Corrigindo essas provas. É, mas logo aqui na sala de estar? É, os lugares mais óbvios são sempre os menos suspeitos. Ah, e como está indo? Tentando decifrar uns hieroglifos. Mas o egípcio da faculdade era só o básico. Quem sabe um café não refresque a sua memória? Quer vir comigo na cantina? Eu agradeço o convite, mas não. Prefiro me concentrar e acabar logo com essa tortura. Então, quando você terminar, a gente pode sair. Pra comemorar a sua liberdade. E a Raquel, você não vai querer me ver de TPP. TPP? É, tensão pós-prova. Eu fico um chato. Péssima companhia. Ah, eu te receito um calmante. Quando você me deixar em casa. Não precisa. Mas a Débora aqui, ela vai me levar pra terapia. Nada melhor do que um bombazinho pra relaxar depois de corrigir 200 provas parecidas. Pois é. E aposto também que é dificílimo conseguir mesa, né? E foi. Desculpa o improviso. Ah, não, tudo bem. Usei o mesmo truque pra livrar o Lupe das garras dela. Foi mal te usar. Te usar assim. Não, imagina. Adoro sacanear a Raquel. Eu nem consigo acreditar que um dia eu fui tão atirada quanto ela. Uhum. E você salvou o Lupe, é? Que moça boazinha. É. Mas eu cobrei depois. Eu pedi pra ele me levar pra jantar. Pena que o jantar veio até mim. Entendi. E qual vai ser o preço do meu resgate? Pra você, a cortesia da casa. Eu já percebi que você não quer se envolver com ninguém e... Quer saber? Eu acho que eu também não. Não até tirar o Vicente da minha cabeça. Olha, Débora, eu acho que esse é o princípio de uma bela amizade. Eu também acho. Uhum. Saudades. Passamos tantos momentos juntos. Vamos matar essa saudade, mamãe. Nada disso! Dieta, lembra? Ah, mamãe. Mamãe, mas eu ia só sentir o cheirinho dele, viu? Sei. É. Faz essa comida comigo? Eu não como doce. Como é que pode uma pessoa não comer doce, gente? Eu não gosto de doce. Preconceito. Saúde. E você tava falando com um brigadeiro como se ele fosse a sua namorada, sabia? Ah, gente! Viu? Namorada me lembrou a sua mãe. Sério? É, eu paguei um curso inteiro e até hoje eu só tive, ó, uma aula. Peraí, a minha mãe tá dando aula. É, eu sei que você sabe, né? Se eu sei, eu esqueci. Desenvolve o assunto? Ela tá dando um curso de relacionamento. A minha mãe? Tem certeza? Absoluta. E olha, é um sucesso. Até descobrirem que ela é louca, né? É, isso a gente já sabe, né? Só fora disso, Pingo. O casamento da minha mãe foi um desastre. Mas nem morto, Leila. Olha, eu paguei o curso e quero as minhas aulas, viu? Fui. Mais a gente vive, mais a gente aprende. Rolando. Letras de música? Física. Desde quando física começa com o que eu sei da vida... Para! Para você! Silêncio. Manda a sua filha parar de olhar o meu caderno, por favor. Manda ela parar de implicar comigo, pai. Coisinho! Pai! As duas caladas. Olho no livro e no caderno. Já. Redação? Poesia. Eu não sabia que bruxa fazia poesia. Quem é bruxa? Eu é que não sou, né? Muito menos eu. Jura? O que vocês estão estudando? Física. Mas nem nisso vocês combinam? Eu falo tudo de inglês, eu não preciso mentir que eu estou estudando, né? Está aqui. A redação que eu estava escrevendo de inglês. Tô. Está errado? Desde quando isso aqui é uma redação? Eu sabia que você estava mentindo. Eu prefiro assim um conto. Do vigário. Livro de inglês. Comecem pelos verbos, depois a gente vê como fica. Eu sei tudo, eu não preciso. Revisa. E muda. Você vai errar todos os verbos irregulares. Quer apostar que não erro nenhum? Ah, dia longo. Ih, já errou o primeiro pilar. Doutor Jonas, o primeiro lá já errou. Chega. Maravilha, vou para a sala. Só na hora da prova. E o que a gente faz até lá? Vocês vão ficar mudas. E na hora da prova eu levo as duas para a sala. E eu fico do lado de fora, esperando. Caraca, minha cabeça vai dar um nó. Nossa, nem me fala. Se nem em português eu sei direito, imagina o inglês. É, confesso. Eu também estou com dificuldade. Gente, calma. A prova do David nem é tão difícil assim. Ele pega a velha. É, mas ele é um mala sem alça. Bota a mala nisso, cara. Reclama demais. Reclama? De quê? Até onde eu sei do salário dele. Ué, mas o Jonas paga 10, sabia? Jura? Como é que você sabe? Até, ela é irmã do Arthur. Não, e o Vicente também nunca reclama, não. E o Vicente reclama de alguma coisa? Ele é muito fofinho, né? Ele é tão bonzinho, eu adoro. Adoro. É, gente, mas o importante agora é saber quem saca mais de inglês para poder explicar a história do Petstance. Eu pensei no Pinho, né? Roberto, tanto faz. É, para mim também, mas eu acho que a Roberta ainda saca mais. E quem vai chamar a Roberta? Eu faço isso. Bora todo mundo? Fechou. Então vamos logo, porque a prova vai começar daqui a pouco. Ai, é verdade. É capaz daquele mala querer colocar os dois lá na frente só para evitar cola, né? Eu não quero colar. Ô, Téo, deixa de ser careta. Se eu não souber, eu vou colar na cara dele. Quem não cola, não sai da escola, tá? Ah, vocês estão com a ideia errada, viu? Quem cola não passa no vestibular. Ai, para com esses assuntos de vestibular. É só ano que vem, né? É impossível eu esquecer do vestibular. Olha só, gente, o importante agora é a prova de inglês. Se a gente não precisar colar, vai ser bem melhor. Então vamos lá. Ai. Eu não quero sair do colégio. Tomás, você não foi feito para ficar trancado aqui dentro. É, até concordo com isso, mas eu gosto dos meus amigos, né? O que você vai poder continuar vendo? Aos fins de semana. Tomás, uma escola construtivista é muito mais a sua cara. Acontece que eu ainda nem entendi esse negócio de escola construtivista. Numa escola tradicional, o que vocês fazem é repetir, recitar e aprender o que já está pronto. E na outra? Você vai poder agir, vai poder construir a partir das suas vivências e das vivências dos professores. É, mãe, mas isso está uma bagunça na minha cabeça ainda. Eu não entendi nada. É por isso que eu acho legal você conhecer essa escola que eu fui visitar. E aí você resolveu me colocar lá e não se fala mais nisso? Não se fala mais nisso. Cada dia é mais parecida com a dona Ferra. Tanto menos isso, hein, Tomás. Eu jamais vou parecer a minha mãe. Ué, você está cheio de autoridade aí? Não confunde as coisas. Eu só estou querendo que você tenha opção. É? Está querendo enfiar essa opção goela abaixo? O que o seu namorado acha disso? Ele não acha nada. Sacrifício! Como é que vocês aguentam essa garota? Eu já não falei que vocês duas estão proibidas de conversar. Eu estava falando com o Tomás, doutor Jonas. Eu também. E eu estava aqui tendo uma DR com a minha mãe. E estava de saída. Ó, o verbo ler, por exemplo, é o mais fácil. Se escreve do mesmo jeito no passado. O que muda é a pronúncia. Ainda bem que a prova é escrita. Nossa, Binho, como que você consegue decorar o passado de todos os irregulares? Eu ainda fico em dúvida em alguns deles. É, eu acho que é prática. De tanto viajar, você acaba tendo que se virar. Mas eu acho que devia ter um macete, sabia? É só ouvir música em inglês. Simples. Você acaba decorando os passados que tem nas letras. Eu nunca tinha pensado em inglês. Galera, vamos se ajeitar aí nas cadeiras que o professor vai chegar. Ué, isso aí explica bem, Isão, cara. Nossa, bem melhor que a Roberta. Às vezes eu tenho muita paciência pra explicar. Será que ela saca mais inglês do que você? É, hoje eu acho que sim. Mas fui eu que ensinei tudo que a Roberta sabe. Pirada. Mais uma de suas histórias fantásticas, Binho? Cadê? Não entendi, hein, Binho? Sentiu minha falta? Não. Com certeza? As duas podem sentar ali, juntas. Ela vai colar de mim, doutor Jonas. Só se eu quiser encerrar tudo. Silêncio. Silêncio, silêncio. Silêncio, por favor. Vocês estão prestes a fazer uma prova? Tem um pouco mais de seriedade? E as duas estão esperando o quê pra sentar? O que é isso, Pilar? Pilar, Alice. Vou esperar pelas duas no corredor. Uma boa prova. Eu aposto que ele vai fazer elas pedirem desculpas se abraçarem até o final do dia. Elas que procuraram, né? Pra servir e proteger. As duas não cansam. Impressionante. Se criar filho fosse fácil. Eu tinha mais uns dez. Muito difícil controlar as duas. Perto do em você. Que idade ingrata. Você acha que quando a gente cresce, melhor? Vocês, mulheres. Claro que não. Só que o manual é mais completo. Na ideia delas ainda falta muita informação. Tomás também tá me dando trabalho. Vai ver por isso mesmo que é tão bom. Imagina, filho que não dá trabalho. Sonho de consumo, né? Porque entre nós, eu ia achar muito monótono se a minha filha não me desse trabalho. Aqui no fundo a gente aprende muito com eles também. Porque entre a gente, hein? A gente não fala disso com eles nem sob tortura. Peraí que eu não entendi direito. O Arthur passou a noite com a dona Ofélia? É, mas ele só dormiu. E roncou. E ele não sabe disso? Não, pelo que ela me disse, ele acordou sem lembrar de nada. Gente, mas como é que ele não sabe que não aconteceu nada? Amiga, acho que ele ficou se sentindo tão culpado por tudo que aconteceu que ele nem parou pra pensar nisso. É engraçado. É, engraçado agora, né? Porque na hora eu fiquei tão nervosa que eu saí correndo do colégio. Ai, Silêncio, você também, hein? Depois ainda falam de mim. Poxa, Bec, na hora eu não pensei direito, tá? E ele não sabe? Não, tadinho. Mas eu vou contar pra ele. Não, não conta não. Como assim? Pra que você vai contar? Ué, porque ele tá se sentindo péssimo com essa história toda? Exatamente. Nossa, Bec, que maldade. Eu não sabia que você era assim, não. Deixa de ser boba. Ó, pensa comigo. Você quer que ele fique com outras mulheres? Claro que não. Então, aproveita que ele tá se sentindo culpado e bota a pilha. Faz ele perceber que é isso que acontece quando ele ficar com a primeira que aparecer, assim. Você acha? Porque a segunda que aparecer pode não ser a dona Ofélia. Ai, isso é verdade. Agora, se ele continuar se sentindo culpado, isso pode fazer ele ficar mais calmo um pouco. E aí, uma hora ele vai perceber que a única mulher que ele quer de verdade é você. Você acha mesmo que isso pode dar certo? Acho. Tá. Ai, obrigada, amiga. É por isso que eu gosto tanto de conversar com você. E eu gosto mais, mais, mais. Tão bom te ver assim, mais animada. É. O que aconteceu, aconteceu. Tá na hora de seguir a vida, né? E eu que quero te agradecer. Que é a primeira vez desde que aquilo aconteceu que eu consigo dar uma relaxada, ficar mais animada. Hum, que bom. Mesmo que tenha sido as coisas do Arthur, né? É, e minha próxima risada vai ser de felicidade quando vocês dois ficarem juntinhos. Vamos lá, né? Hum, mais um abraço. Oiê! Oiê! Qual é, Pingo? Vocês estão há muito tempo por aqui? Não, por quê? É porque eu tô procurando pela dona Ofélia, né? Por acaso vocês viram a fera por aí? Caraca, o que será que todo mundo quer com essa velha hoje, hein? Ah, tem mais alguém procurando por ela? Tem, tem, tem. Hum, nada disso, Pingo. Você não vai saber, não. E quem é que diz que eu quero saber? Ô, Raul? Pingo, você acabou de perguntar. E vocês não querem falar? Ô, Pingo, você sabia que assim você intimida as pessoas? Eu? Intimido as pessoas? Você mesmo. E aí, ó, isso é politicamente incorreto, tá bom? Mas desde quando eu intimido as pessoas, Raul? Ó, aí, tá vendo? Mas o que eu tô fazendo, Pia? Nada, Pingo, esquece. Ah, e por acaso perguntar onde que a dona Ofélia tá é intimidar as pessoas ou que eu posso perguntar? Ai, Pingo. Quer saber? Ela foi pra casa. E ela tem casa, é por acaso? É lá, Pingo, lá, ó, ó. Ah, tá. Gente, mas esse Pingo é muito... É muito fofoqueiro, Bia, é muito. Esse aí não tem jeito mesmo. É, mas o cara é do bem. Ainda aqui? Sou um homem de palavra? E teimoso. O que que você vai fazer agora, pai? Vocês vão trabalhar. Como? Pirô? Trabalhar, como todo mundo trabalha. E olha como você fala comigo. E a gente vai trabalhar onde? No jardim. Com a Leila. Eca! Que nojo. É um trabalho ótimo. Mexer com a terra. E faz bem? É quase uma terapia. Onde você leu isso? No livro do bom senso. Vai com a gente também fazer terapia no jardim? Você me respeite, Pilar. Chato! Andando. A fila mereta. Tadinha, Dali, isso é castigo ter que botar a mão naquela terra. Hum, tá achando ótimo. Achei que você gostasse dela. Eu gosto, mas não sou seguidora dela. Toma, moleque. Tá com a corda toda, hein, meu filho? Tadena, depois que eu fiquei sem namorado, tem mais energia, né? Ué, também tô solteiro e nem por isso ficou dando showzinho, não. Mas não é pra qualquer um, Toma. Pelo menos na prova de inglês eu arrazei. Nessa até eu fui bem. Nossa, essa prova de vida tá fácil mesmo. Não, porque eu estudei, né? Pô, então eu vou chamar o Binho pra vocês trocarem o papo em inglês, o que você acha? Tá vendo aí? É por causa de brincadeira assim que eu te destruo no Totó. Toma, moleque. Desisto. Ué, cansou de perder? Cansou de perder. Aí tu tá fraquinho, hein, cara? Pois, mas eu sempre ganho. Meninos. E aí, Vicente, como é que tá, cara? É, melhorando a cada dia, mas valeu pela preocupação. E vocês? Sofrendo com as provas a cada dia, mas valeu pela preocupação. Aí, não vejo a hora de terminar pra pegar o diploma logo. Não, nem fala. É muito sofrimento pra pegar um diploma. Pois é. E o pior é que nem serve pra nada, né? Peraí, Vicente. Você até pode ser expert em rebeldia e essas coisas. Agora, dizer que o diploma não serve pra nada? Pois é. Absolutamente nada. Pra que que a gente estuda, então? Pra aprender, de repente... E pra pegar o diploma, né? Todo mundo diz que é tão importante. Ou você acha que ninguém precisa de estudos? Que a faculdade da vida já tá de bom tamanho. Você acha isso? Claro que eu acho. Acha? Como assim, Vicente? É claro, cara. Ou você faz faculdade em outra dimensão. Toda faculdade, todo colégio, todo estudo formal faz parte da faculdade da vida. Ou você acha que não tem vida? Vicente, você entendeu exatamente o que ele quis dizer com faculdade da vida. Claro que eu entendi. Eu só não sei se vocês entenderam. O que vale é aprender. O diploma é só um pedaço de papel. Você não entra na faculdade pra conseguir um diploma. Você ganha o diploma pra mostrar que aprendeu alguma coisa na faculdade. Entenderam a diferença? Mãos à obra. Tem que mexer nisso? Colocar a terra e depois o adubo. Adubo? Não é morta que eu encosto. Mortas ficam as flores se não receberem terra, água e adubo. Alguém que faça isso porque eu não vou sujar as minhas mãos nem mortas. As minhas unhas vão ficar imundas. É isso aí, demora muito pra sair também. Já vi que as duas são frescas do mesmo jeito. Tava zoando. Cadê a terra, Leila? Nunca que eu sou fresca, tá? Ótimo. A terra tá aí do lado. E esse? O adubo. Se eu soubesse... Eu também teria ficado mudo, tá? Ah, tem que colocar areia também. Eu já pedi pro Cícero trazer. Areia? Eu pensei que a tortura tinha acabado no saquinho de terra. Nojo! Mas que é, rapaz, você vê. Cobrar o que me é de direito. Eu não tô te devendo nada. Deve sim. Eu paguei uma fortuna pelo curso e até hoje eu só tive uma aula. Ah, é isso. Por quê? A senhora achou que fosse outra coisa? Não, porque eu fiquei esperando. Mas você não se mexeu pra marcar e... Ah, dona Ofélia, que desculpa mais esfarrapada. Eu paguei o curso. A senhora ministra as aulas. A responsabilidade é toda sua. Ué, mas se você não se mexeu pra marcar nada, a culpa é minha agora? Claro que é. É a minha vida sentimental que tá em jogo. Cuidar-se mais dela. Olha, quer saber de uma coisa? Ou a senhora me dá as aulas ou me devolve o dinheiro agora, já, imediatamente. Essa é boa. Eu cobri e foi pouco de você. Pouco? Mas foram todas as minhas economias. Foi o dinheiro do meu carrinho. Só que você não marcou nada. E agora aqui vem me cobrar como se a culpa fosse minha? Ah, é um pouco demais, né? Não torça as coisas, não. Quem tinha que dar o curso era a senhora. A grande vítima da história sou eu. Ah, meu Deus. Dá-me paciência. Você é o caso perdido, viu? A minha pessoa? Caso perdido? Eu perdi noites e noites pensando em como poder te ajudar. Mas, meu rapaz, você não tem modos. Você não conhece os princípios básicos da sedução. É, não tem problema não, viu, dona Ofélia? Porque as aulas, elas podem começar aqui mesmo. Que insolência é essa? É isso ou nós vamos para a polícia? Polícia? É a polícia, defesa do consumidor, juizado de pequenas causas. Não importa. O fato é que eu paguei pelo curso e quero as minhas aulas. E pode começar agora. Agora? Agora! E a sua patroa te liberou, por acaso? Eu pedi licença para a dona Tereza e ela me liberou, sim. Eu já podia ter imaginado. Aquela lá é capaz de fazer de tudo para me vir louca na vida. Ah, quer dizer então que eu deixo as pessoas loucas na vida? Ah, eu já vi que vai ser muito mais difícil do que eu imaginava. Ah, estou esperando. Tudo bem, vamos começar. Lição número um. Você sabe o que as mulheres pensam sobre os homens? Se eu soubesse, a senhora acha que eu estaria aqui? Então eu vou te responder, querido. As mulheres acham que os homens são os perfeitos idiotas. Ah, é? E vocês são o quê? Loucas! Graças a Deus! Lede? Oi, Arthur. Está tudo bem? Você saiu de forma tão intempestiva? É, desculpa, é que foi o choque. Pode ter certeza que não foi maior do que o meu, não. Eu sei, Arthur, perdão. Selene, depois que o senhor saiu, eu pensei um pouco e resolvi falar com a dona Félia e dizer que o que aconteceu foi uma noite e nada mais. Não, Arthur, você não pode fazer isso. Ora, bolas, por que não? Porque nenhuma mulher gosta de ser usada e descartada dessa forma. Você lembra o que a Raquel fez com você? Você gostou daquilo? Não. Certamente que não. Então, vai fazer a mesma coisa agora. Mas o que eu faço, Selene? Eu nem sei se ela gostou da... experiência. Mas eu sei. Como assim sabe? É que na hora do almoço, eu fui pra casa e eu encontrei com a dona Félia. Selene, mas... O que ela disse? Ela falou de mim, Selene? Falou. Ela não falava em outra coisa. E o que ela disse? Ah, Arthur, ela estava radiante. Você tinha que ver. Disse que você foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Disse? Também depois de tudo aquilo que você falou pra ela ontem à noite, né? E o que eu falei pra ela, Selene? Arthur, você não lembra? Infelizmente, eu apaguei tudo que aconteceu ontem à noite. Isso, hein? Bom, então eu acho melhor você pelo menos fingir que lembra quando fosse acertar com ela, né? Acertar com ela, Selene? Pô, Arthur, é o mínimo que você pode fazer depois da noite inesquecível que vocês dois tiveram, né? Inesquecível? Pra ela dizer que você é o homem da vida dela deve ter sido muito marcante. Até porque a dona Félia tem bastante experiência. Sim. São anos. Anos de experiência, né? Arthur, olha, toma muito cuidado quando você for falar com ela. A dona Félia tá muito feliz. E uma decepção, assim... Nossa, Arthur, eu não quero nem pensar. Selene? Lene? Fala, fala. Imagina se ela tem um ataque do coração. Ai, tô tão nervosa essa semana de prova. Ah, não, não, não. Tudo mesmo de falar sobre isso, por favor. Que isso? Não, é sério, Maria. Eu tô cheia desse assunto já. Ok, eu mudo de assunto. Quer saber de uma boa? Claro, sempre. Euzinha vou sair com o Tomás esse fim de semana. Você tá falando sério? Uhum, muito. E ele que me convidou, tá? Amiga, não faz isso. E a Carla? Ah, se ele me convidou pra sair é porque superou, né? Eu duvido, Maria. Ele era completamente apaixonado por ela. Disse certinho. Era. Maria, você tá procurando sarna pra se coçar. Tô nada. Agora ele vai ser apaixonado por mim. Aham. Tá, vai nessa pra você ver. Sério? A gente quase se beijou na sala de estar. Maria, você armou? Armei o quê? Garota, você não tá valendo um pão com ovo, cara. O que que eu fiz? Vai me dizer que você não viu a Carla saindo? Não. Sou sem noção, maluca. E eu? Lógico. Ah, você que é louca. Você não presta mesmo. Oi, Carla. Oi? Cara, não fica mal. Ela fez de propósito. Tô nem aí. Sério? Se ele não gosta mais de mim, o que que eu posso fazer? Ah, claro que ele gosta de você. Deixa de ser boba. É, mas eu não gosto mais dele. Ah, é? Tá no seu olho que você tá sofrendo. Isso passa. Ele gosta de você, Carla. Se gostasse de mim, não tinha beijado a Maria. Ele não beijou. É, mas quase. Quase não é beijar. Mas pra mim é o suficiente. Eu sei que você gosta do Tomás. Vivi a vida toda sem ele, Vicky. Eu posso muito bem continuar daqui. Não, claro que não, amiga. Você gostou dele desde a primeira vez que vocês se cruzaram. Ele não me merece. Será? Eu tenho certeza. Ô, Bim. Eu tenho uma proposta pra fazer pra você. Ih, será que eu vou gostar? Você me leva pra dar uma volta hoje? O que que aconteceu? Ah, nada. Eu só tô querendo esfriar a cabeça, sair com algum amigo. Certeza? Absoluta. Ah, demorou então. Vou ligar pro Alfred, meu motorista. Aí eu marco ele hoje à noite. Obrigada. Isso não vai dar certo. Você deixa de ser pessimista? Não é pessimista. Binho é meu amigo. Mas até que página? Até que página que ele nunca foi horrível comigo, pelo que eu me lembre. Carla, não faz isso, por favor. Me mira. Mas me erra. Foi pra guerra? Só se for uma guerra fria, né? Porque nem um pouco de terra eu consegui tacar naquela cobra. Ai, a Leila ficou em cima da gente o tempo todo. Pelo menos agora você se livrou da pilar. Quem me dera. Ainda vou ter que passar o resto do dia com ela. Boa sorte. Ai, ainda bem que eu vou tomar um banho mais longo da minha vida. O que que é isso? Registrando esse momento histórico. Não faz isso. Já fiz. Garota, ou você apaga ou eu te mato. Prefiro correr esse risco. Chuto! Por que você não se enfia um canto com seu namorado e me deixa em paz, hein? O meu dia já tá péssimo o suficiente. Não precisa ficar com inveja, Leila. E se você ainda tem, apilar só pra você o dia todo. Caramba, é verdade. O quê? Como é que eu vou ensaiar com apilar no meu pé o dia inteiro? Nossa, que jeito. Peraí, onde é que você vai? Seguem sua dica e me enfiar com o Diego em algum canto. Beijo. Fui. Cada vez mais difícil ser eu. Banho! E aí? Recebi sua mensagem, aconteceu alguma coisa? Bom, ela não disse, mas eu tenho minha suspeita. E o que a Silvia falou exatamente? Tem uma surpresa pra gente lá em casa. Ah, então não deve ser nada demais, não? Poxa, Diego, você não tá nem um pouquinho curioso? Não sei, nem todas essas surpresas são boas. Sei lá, deve ser algum presente ou alguma coisa assim. Será? Sei lá. Mas olha, nem se anima muito que não deve ser nada super. Ah, pra você, né, que sempre teve tudo. Pra mim, qualquer coisa é super. Mas sabe, eu tava pensando em outra coisa. No que que você tava pensando? Será que ela já descobriu se a gente vai ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha? Ah, mas não tá muito cedo pra isso? É, né? Não sei. Não entendo essas coisas. Não entende. Finalmente uma coisa que você não sabe. Ah, é? Então só por isso eu vou buscar em todos os livros a resposta, tá bom? Nossa, vocês tão se esforçando bastante, hein? Pegou o bonde andando. Olha, vai dizer que vocês não tão estudando pras provas direitinho? Claro. Isso é bom pra você, hein, Diego? Sabe que a Roberta só se amarra em cara vencedor, né? Tá ligado? Tô ligado. Tá tudo bem? Melhor impossível. Ó, depois a gente conversa, Marcinha. Tá. Estranho. Ó, quanto mais alto é o muro, maior é a queda. Mas o moleque precisa se ligar. Sente que meu jeito te incomodou Mas eu não dou a mínima Sua cara de ciúme te entregou Quando falo com alguém Mas tudo bem Eu sou assim É bom que saiba Que pra ter algo de mim Colher de pau Sal Manjericão Gase Senhor doutor, gase Alho amassado Agora, por último, noz moscada Nós não temos noz moscada Como não temos noz moscada? Ninguém me avisou antes Estamos perdendo o paciente Serve alecrim? Alecrim Alecrim Claro que serve O que o senhor acha, doutor? Ele vai sobreviver? Ele eu não sei, mas nós provavelmente não Nunca pude cozinhar antes Bem-vindo à vida de solteiro, cara Feitas todas as contas O extra que eu gasto por comer fora Sai barato Com o que eu tô economizando de terapia Mas eu que não posso reclamar, né? O pior que você seja É bom ter você aqui por perto Pra compensar as loucuras do Arthur E como é que vocês estão? E eu, Arthur? Você é beck Melhorando A pior parte O choque Já passou O importante é que vocês se gostam Se respeitam E isso conta muito Vai por mim É, eu sei E eu tenho que estar bem Pra poder estar presente pra beck, né? É, relacionamento é assim, né? Uma troca Ou pelo menos devia ser E você? Como é que tá de nova fase? Eu falei em economizar com terapia Mas não fui totalmente sincero Na verdade eu comecei uma nova Mais barata É mesmo? Com quem? Com a Débora Sabe que ela é bem bacana? Carla Tá de pé a nossa saída hoje? Lógico E aí, que hora você quer ir? Pode ser depois do ensaio? Pô, tô gostando de ver, hein? Fazendo jus ao nome da banda É, alguém tem que fazer Muito melhor quando é a gente, né? Então, umas 10 horas? Tá bom pra você? Tá Eu passo as minhas músicas rapidinho E a gente vai Beleza É uma saída de amigos, tá? Eu sei, pode deixar Pô, a gente é parceiro Fechado Vou lá Valeu Saco esperar todo mundo Até parece que você nunca se atrasou, Diego Não é assim Ah, é muito menos agora Que a banda tem ido pra frente A gente combinou antes de ensaiar Pô, todo mundo concordou com o horário Por quê? Agora tá sério? Eu sempre levei a banda sério Diferente do resto, né? Que resto, garoto? É, Diego Todo mundo sempre se dedicou igual aqui Se vocês chamam isso de dedicação Ah, claro Porque ninguém se dedica tanto quanto o Diego, né? Talvez Garoto Você tá muito estrelinha E você tá muito barulhenta Eu também quero cantar logo de uma vez Ah, finalmente Foi mal Tava onde? Tava combinando de sair depois do ensaio Depois dessa demora? Ah, a gente vai ter que ficar um tempinho a mais pra compensar, né, Carla? Não, isso se tiver ensaio, né? Ainda falta o Pedro O que essa garota tá fazendo aqui? O nome dela é Pilar E ela vai assistir o ensaio Tava combinando de sair depois do ensaio E aí Tava combinando de sair depois do ensaio Obrigado.